E os moços da academia, na noite tão fria, cantando canções E sem a sinha delgada, pisando a calçada na tarde vazia O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia Não mudou, não se acabou a tua sedução A garoa cai a dor pra aguardar a tradição São Paulo no chão e mudo, é o braz cheio de viaduto Barradas de flores e a multidão Os partais, em madrigais, o sol arrasando a serração Que a dor enge com seus pintores Apagando e acendendo em cores É o nome do meu coração Arraso!